Salve rapaziada firmeza total sejam todos bem-vindos a mais um vídeo hoje estamos começando mais um vídeo vamos gravar mais um conteúdo com Voyage Quadrado para muitos de vocês tô turbão você é louco filho se liga se você tá doido bichão a nem ser louco vai puxar e não puxou mas é louco então a gente vai sair com Voyageão vamos gravar mais um vídeo aí rapaziada vou acompanhando relembrar aí a posição das antigas e é isso aí mesmo eu tava começando mais um vídeo pesado aí de Voyageão Quadrado filho se é louco foi lesão na quebrada de Voyageão Quadrado faz um tempo já que a gente não sai com ele né e decidimos sair com a posição aí das antigas que a gente gravava na posição do banco né mano e rapaziada eu peço para vocês deixando o like já na entrada do vídeo vamos se inscrever no canal ajudem o canal mano bater 16 mil inscritos estamos quase batendo aí né para a gente continuar os projetos aí para tá fortalecendo a gente nessa caminhada monstra né e vamos que vamos rapaziada só tá tremendo um pouquinho a câmera aí não sei se tá ficando bom mano tá tremendo um pouco mas não tem jeito rapaziada vai ter que ser assim mesmo e para quem tava com saudade do rolezão de Voyage também novamente aí com ele na pista e presta só endireitar um pouco a câmera mais aqui que acho que ela tá balançando muito velho vamos ver agora se vai parar de balançar um pouco rapaziada mais uma lesão de Voyageão rapaziada deixa muito like aí para a gente que a gente continua trazendo nossa faz um tempão que eu não trago um vídeo assim um Voyageão Quadrado dando aquele rolezão na quebrada né fazia um tempo já que a gente não gravava esse tipo de conteúdo estamos novamente aí pesado a rapaziada das antigas que vai curtir quem lembra lá desde o começo que a gente começou gravar os vídeos já com um Voyage com essa posição né posição das antigona cara nossa quem lembra lá há uns 3 4 anos atrás a gente começou assim e olha onde a gente chegou hoje a gente tá com o polão hoje o bravo também Voyageão Quadrado aí eu sempre sonhei colocar na pista um dia hoje tá inativa né daquele jeitão o curto para caramba esse carro que você é louco relembrar o passadão 9 de maio velho você é louco só faltou um turbão hein mas um dia quem sabe a gente lança esse projetão aí você é louco já pensou nossa nossa senhora ela ganha brava demais eu tava com o projeto de pegar outros carros para dirigir aí mas tá meio difícil né mano tô gastando maioria do meu pagamento em combustível para o meu para o polo para ir trampar não tá sobrando muito cara então acaba e acaba acaba sendo complicado aí e essa parte mais um dia as coisas vai melhorar se Deus quiser e é rapaziada negócio é vai a gente tá lindo depois que a gente fez a reforma nele ficou top para quem não acompanhou toda a reforma do Voyageão Quadrado eu reformei esse carro em casa meu pai fez a pintura em casa comprei todo a tinta todos os processos de pintura de reforma desse carro tá tudo no canal então vale muito a pena você está conferindo rapaziada mano vale muito a pena cara vocês que gostam bastante do Voyageão Quadrado dos projetos que estão vindo no canal vai fortalecer demais vocês vão curtir muito de verdade não vale muito a pena vocês ver compartilhar estamos 1 a 16 mil inscritos eu quero logo que chegue os 20 mil 30 mil 50 mil inscritos cara mas eu dependo de vocês né mano compartilhamento de vocês aquele fortalecimento de vocês que vai fortalecer todo esse canal aí a crescer cada vez mais tô ralando dia após dia não tá soprando muito tempo aí para dar gravando mas a gente tá correndo atrás aí dos conteúdos para gravar sempre né não pode parar nunca então cara eu até pedi de vocês aí para dar aquela fortalecida para a gente aquela apoiada né para a gente continuar firme e forte aí no canal eu não size as modas estou usando as modas sim eu 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 Pra quem tava com saudade Nossa, tava com muita saudade de dirigir esse carro Rapaziada, pra falar a verdade pra vocês Tava com saudade demais Ele tá na pista novamente Domingão folga Pelo jeito Pelo jeito O carrinho tá filézinho, rapaziada Pra falar pra vocês Ainda tá chique no último Passar aqui nesse É isso aí, mano Deixa muito like e se inscreva no canal Isso aí vai fortalecer demais, mano Passar ali na rua de cima Muito buraco Segura aí, rapaziada Tô tremendo um pouquinho Mas um pouquinho treme mesmo Não tem jeito, velho Mais parte Fizemos o trambolidor aqui Do câmbio do Voyage Agora tá molinho pra engatar Antes nas antigas, cara Não tinha muito dinheiro Engatava as machas com maior força Aí fizemos aí o trambolidor Ficou top pra caramba Agora o negócio tá top, hein Falar pra vocês Copão demais, velho O carro tá silenciosão Matando um pouquinho da saudade Do Voyage Quadrado Vamos, Voyage Só quem curte os vídeos das antigas Vai curtir seu rolezão Pesado de viajão Rapaziada, deixa muito like Se vocês curtiram seu rolezão E quiser mais Fortaleça Que a gente continua trazendo Os videão aí Morou? É nóis, mano Obrigado por tudo Meu coração Eu tenho a agradecer aí Pelo apoio de todos E é nóis mesmo Obrigado por tudo mesmo De coração E fui, rapaziada Vídeão mais pra relembrar aí O rolezão de Voyage Quadrado Pra quem acha que o Voyage Não tá andando Tá andando suavão Tá filézão Aquele jeito Então tamo junto É nóis Obrigado por tudo Rapaziada Fui É nóis É nóis